Música Gosto muito de ovelha, crio ovelhas. Me dedico bastante. Minha principal fonte de renda é a venda de cordeiros e lã. A importância da feovelha para a gente comercializar nossos animais, cordeiros e ovelhas. E também comprar matrizes, comprar carneiros para melhoramento de genética. É muito importante a feovelha para comercialização. A gente presta assistência para alguns produtores, para algumas famílias. Nesse sentido, este ano nós estamos ainda mais afinados com o sindicato rural para fazer um evento maior, um evento comum, que tenha alcance os objetivos, que é para que possam ter uns animais de qualidade na feira. Onde a Emater está desde a primeira edição presente neste evento, como realizadora mesmo do evento do Rio Grande do Sul, mas também está em uma das maiores feiras, se não a maior feira do Brasil, nesse segmento, a feovelha, então, está na 36ª edição, onde é reconhecida pela excelência na qualidade dos animais vendidos, comercializados. Boa produtividade, regularidade de produção, facilidade de manejo e preços compensadores são alguns dos atrativos do limão tai chi, o famoso limão da caipirinha. O fruto tem despertado o interesse dos produtores no Vale do Caí. 350 produtores da região cultivam mais de 9 mil toneladas do fruto ao ano, em uma área de 450 hectares. Nossa equipe foi conhecer uma propriedade que se dedica ao cultivo da fruta. Quando pensamos em citricultura, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a de laranjas e bergamotas bem amarelas, doces e prontas para o consumo. Mas no Vale do Caí, muitos agricultores têm investido no cultivo de uma variedade de lima ácida, mais conhecida como limão tai chi. Na verdade, ele não é um limão verdadeiro. Ele é uma lima ácida tai chi, que é o que a gente conhece por limão tai chi, que é aquele limão verdinho, que é o limão da caipirinha, que ele é muito consumido em todo o Brasil. A fruta despertou o interesse do citricultor Evandro Leite da localidade de Angico, em São Sebastião do Caí, por ter boa produtividade, produção o ano inteiro, facilidade de manejo e preços compensadores. A gente tem em torno de uns 26 hectares. Limão tai chi a gente tem aproximadamente 4 hectares. E a outra área de laranja que a gente possui também é em torno de 6 hectares. Bergamota é pouco. A gente tem só em torno de 1 hectare. A gente tinha o limão, praticamente, o siciliano, já de muitos anos atrás. Mas o tai chi é desde 2003. Em 2003, para frente, a gente veio, então, sempre investindo no limão tai chi, plantando novas áreas e replantando. Foi aprendendo a lidar com essa variedade dele. E por que a escolha pelo limão tai chi? Quais as vantagens dessa fruta em relação às outras? Principalmente a questão do valor agregado à caixa, o preço de mercado. E porque ele tem uma produção constante o ano todo. Então, a gente consegue colher o limão praticamente todos os meses do ano. Ele não é como a laranja ou a bergamota que te dá uma única safra por ano. E aí pode acontecer que naquela safra ainda a gente tenha um problema, perca a safra. O limão praticamente elimina esse risco. Porque se a gente, em algum mês, tiver um problema, no outro a gente vai ter produção. Então, ele se torna viável economicamente, desde a questão do manejo até a questão econômica. Eu acho que é importante salientar que o limão tai chi tem um manejo mais fácil comparado, por exemplo, à bergamota, por ele exigir menos tratamentos, desde que sejam feitas as podas regulares, adubações regulares também, que se respeite o ciclo da cultura, principalmente a época de floração, que é de setembro e outubro. Já que frutos que não sejam verdes, brilhantes, eles são rejeitados pelo mercado consumidor. E tem mercado suficiente para toda essa produção? Tem, tem mercado. Tem mercado atualmente, tem mercado. Eu até gostaria de ter áreas maiores, porque meus clientes pedem mais fruta e eu, às vezes, não consigo atendê-los. O valor mais alto que a gente recebeu aqui na propriedade até hoje foi em novembro de 2014, que a gente conseguiu em torno de R$ 110 a caixa do limão. Esse foi o valor máximo. A gente teve, há anos atrás, o limão, ele chegou, por exemplo, ele custava R$ 8,00 uma caixa. Mas ele tinha, durante o ano, picos em que ele custava R$ 50,00 uma caixa. Hoje, ele está em torno, ele varia entre R$ 30,00 a R$ 40,00. Às vezes, ele cai um pouquinho o preço, vai para R$ 20,00. De repente, ele pode dar uma subida para R$ 50,00. Mas depende muito do mercado, se vai vir limão de fora, se aqui a gente vai ter uma safra boa. O mercado de São Paulo é que também compete e que rege o preço aqui dentro para nós. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo lá, se lá vai ter bastante produção, não tem. Para a gente ter uma ideia, se o limão vai subir ou não. Uma vez por ano, ele tem um pico em que ele fica um preço alto. E a cada quatro anos, ele tem um pico extremo que o preço vai lá em cima, um preço que ninguém imagina. Então, se hoje eu vou ganhar R$ 40,00 para uma caixa, talvez no fim do ano eu vou ganhar R$ 130,00. É uma caixa de 30 quilos. A média que eu consegui aqui, em torno de quatro caixas por pé. Mas eu quero ver se eu consigo elevar isso. A propriedade já estão conseguindo oito caixas por pé. Então, por isso que a gente está reimplantando o pomar aqui com essa intenção, de alcançar essa meta de, no mínimo, umas oito caixas por pé. Hoje, eu tenho em torno de quatro hectares de limão. No modelo antigo, ele foi plantado uma distância muito próxima. Então, eu tenho em torno de 500 mudas por hectare. Agora, nesse pomar novo que vai ser implantado, a gente vai aumentar o distanciamento. Então, a gente vai ter em torno de umas 230, 240 mudas por hectare. Então, a gente vai plantar menos árvores por hectare, mas a intenção é colher mais. Nos últimos anos, a produção da fruta praticamente dobrou no estado, por conta do aumento do consumo na culinária, cosméticos e medicina alternativa. Atualmente, nós temos 600 hectares de limão tai chi no estado do Rio Grande do Sul. E o vale do Caí tem 450 hectares, a maioria. E quantos produtores estão envolvidos nessa cadeia? 350 produtores, produzindo no total mais de 9 mil toneladas de limão tai chi. E o São Paulo, como é o maior produtor do Brasil, ele regula o mercado. E São Paulo exporta para outros países. Então, fica esse nicho para o Rio Grande do Sul. A principal doença do limão é a traquinose, causada por um fungo. E a assistência técnica da Imater é essencial para sugerir alternativas mais naturais no combate à doença fúngica e seus danos. Com o manejo adequado, com as podas, com as adubações, essa doença não chega a atingir um nível de dano econômico. Então, o que o produtor faz aqui, o citricultor, ele faz tratamentos com o extrato pirulhanhoso, com o cauda bordalesa, com o cauda sufocáustica. Então, nesse sentido, a antracnose não chega a ser um problema econômico para os pomares. A importância da Imater é fundamental. O pessoal sempre acompanhou a nossa família ao longo dos anos e tem prestado assistência. O pessoal vem na propriedade, passa orientações, leva a gente para cursos, para palestras, para eventos. Então, há mais de 30 anos que já existe essa relação que eu conheço da gente com o pessoal da Imater. E é fundamental, porque tudo é conhecimento, tudo é baseado em cima de dados, não é achologismo. Então, o pessoal da Imater vem, traz a informação precisa para a gente, a gente consegue aplicar, implantar, às vezes ajusta alguma coisa, tira alguma dúvida. Mas foi sempre assim, com o pessoal da Imater, uma amizade, uma ligação direta. O pessoal liga para a gente, a gente liga para eles e eles estão aqui. O que conseguiu evoluir foi graças ao pessoal que sempre esteve presente. Especialmente a questão da gastronomia, o pessoal tem investido muito nessa área, feito cursos de gastronomia, então se usa muito limão, a questão de temperos. Também a indústria de cosméticos tem usado muito produto derivado do limão e isso ajudou. E a questão de sucos, que o pessoal também tem usado bastante, sucos de limão, uma coisa mais natural, isso faz com que o consumo seja constante. Na Ceasa de Porto Alegre, essa semana, se destacou em alta o repolho verde, vendido a R$ 2,00 o quilo, aumento de 100%. E a alface, vendida a R$ 0,83 o pé, 66% de aumento. Se destacou em baixa o tomate caqui longa vida, vendido a R$ 2,50 o quilo, com queda de 24,92%. E também o morango, vendido a R$ 10,00 o quilo, com redução de 16,67%. E veja a seguir, uma receita para transformar a casquinha do limão em um aperitivo delicioso e crocante. Gostou da ideia? A gente mostra depois do intervalo. Música 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 Música